O Maru tá onde? O que é que a gente mape é esse aqui? É o Doutrojevski, Dmitry. Doutrojevski, Bala Laika. Puta, mas no ranking de os caras colocam lá? Sério mesmo? Então eu vou trocar de arma aqui. Troquei até de arma aqui com a Valkyrie. Café Doutrojevski. Poxa. É o Doutrojevski. O maluco ainda tem 0.1 de ratio. Ah, tá uns ourinhos lá do outro lado. O PC da HP ainda. 1.3, 1.4, 0.9. É, não tem ninguém absurdo lá não. Esse Nudo joga bem, eu joguei esse Nudo aí. Aqui temos um 0.7. Não vi mais. Nossa, essa mermerba tá muito bonita. Eu nem sabia. Vai bater de app. Você está morto. Zara, 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 zara. Zara, dmitry, dmitry, dmitry. Dmitry,仔, premieres, café. Doutrojevski, choco. Pega o hook aí gente, antes de r worrychar lá. Ai 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 ai. Quase tomei um tiro de 12 aqui no saco, fusão. Pô, me dá um tiro, me dá um... Por quê? O cara já mimeou esse idiota. Não tá acertando? Puta, não vai dar um TK nesse maluco, mano Mas daí eu vou estragar a partida porque o cara vai ficar querendo atacar todo round Estraga não, vai Representa essa platininha Eu perdi o Hulk também Puta, eu não joguei nem uma câmera, velho O peso foi reforçado Boa esterinha Vou tentar pegar outro Ih, tá aqui, tá aqui, tá aqui, Drizzy, Drizzy, vem, vem, vem Ah, de onde está o estério? Onde está o estério? Onde está o estério? Onde está? Onde está? Ah, eu tenho cara na janela Ele vai entrar aqui Matei, 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 mas cair Gente, tem dois aqui, Drizzy, você consegue ver aqui? Eu já morri, mano, fiz salvar o estério Guys, tem dois aqui Help, please Hurry, hurry, hurry Water, Lieb, help me Ele está fora, ele está fora Ele tava com um rapel Nossa, matei aqui no pré-fire, cuzão Ah, em cima, em cima Upstairs, 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 upstairs Sledge Ah, o cara é muito ruim, mano Foi o que te deu o TK também, não foi, Drezis, filha da puta? Foi O cara tá de rapel ali, mano Fala que nem gente eu, filha da puta, seu lixo Ele tá ali, mano É só pular e virar pra direita Aí, ó Perdeu a oportunidade de matar Se fosse eu tinha marcado Siga, se fosse eu tinha marcado Siga, se fosse eu tinha marcado Siga, se fosse eu tinha marcado Tá ficando ralando ali, caralho É, não recomenda o cara aí, cara É, acima dele Esse cara não escuta, cara Caralho, metendo uma retada, mano, no teto Que isso Ó, ele viu Ó, ele deu o corpinho, ele deu o corpinho Ele não viu, véi Atira, filha da puta Tomou Tá, não Tá, não Ó, agora o outro tá vindo aí Ah, então vai morrer pra tu ir Ai, meu Deus do céu Nossa, olha que cena ridícula, mano Olha isso Ele tomou um choque É a vida Nunca jogo bem Quando jogo, eu tenho que jogar com os idiotas Essa maratada a gente ia levar todo mundo Deixa eu só arrumar a arma Eu sou muito melhor pra defender do que pra atacar, mano Não, não sou Você é bom em todos os modos, mano Eu gosto muito de você Eu sou Não, depois que você me tratou hoje Você não precisa falar mais comigo Não, mas era Eu tava só testando o 3K Você não viu que foi um teste? Só pra ver se o 3K era seu amigo ou não era Se ele ia te defender, eu ia ficar comigo Ele ficou com você, mano Então 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 Então, ele foi aprovado no teste Então, ele foi aprovado no teste Então, ele foi aprovado no teste Foi aprovado no teste Ele passou no teste da inimizade Não, ele foi aprovado no teste De como ser amigo do Drizzt Ele tem que ser filha da puta, né? Então Mas eu sou Eu gosto de vocês, sério Eu falei aquilo só pra descobrir quem é o 3K de verdade Entendi Eu falei aquilo com uma puta dor no coração Ah, para de marcar, seu sem mãe Faltam 10 segundos Não fica mexendo o drone que faz barulho, viu? Eu tô tirando da visão dos caras Olha uma Valkyrie ali, olha uma Valkyrie ali em cima Olha uma câmera da Valkyrie ali, olha Prossiga até o container biológico e proteja Ganhei ponto pra caralho, Drizzt e você Eu fiquei com dó Tá vendo, Pati? Você foi o teste ver quem é seu amigo de verdade É, nesse teste o estéreo foi reprovadíssimo Olha meus pontos e olha o do estéreo É Eu roubei a Valkyrie ali em cima Tá onde, Drizzt? Finalizou? Matei, matei Mano, eu morro de medo que alguém saia nessa garagem Que eu sempre morro nessa garagem Quando eu venho nessa janela Se ouvir porta é da garagem ali Pati, mira ali que eu não tenho visão não Vou por cima, hein Vou lá no natal Olha aí Drizzt, 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 Drizzt Agora eu tô ali? Ai, eu tô sem bichinho Poxa, idiota 3D tocou lá uma flecha na parede Me ceguei aqui, tinha uma foto de mim Papai, olha aí Pati, eu vou pegar o rapel só pra ele vir Tá, vai Continua olhando Continua olhando Eu vou tentar entrar aqui Opa, tá lá no café É, tá lá no cafezinho Tá lá no cafezinho, lá no fundo Ganado, frag nele Atirando, frag Tem um dentro do trem, mano Eu tô aqui dentro É, eu tô mirando dentro do trem, mano Acertei um tiro nele Se eu não der de baixo aqui, mas acho que ele vai dar a volta É um Hulk dentro do trem Correu, correu, saiu dentro do trem Tem um cara que não der de baixo que eu tô ligado Tem um cara que não der de baixo que eu tô ligado Com medo dele me comer Pegar esse Hulk e a gente começa a pegar o Hulk dentro do trem Ah, tá, bosta. Vai dar marretado, tá fortificado. Segura aí. Foi avistado, Driss. Tá onde? Relaxa, eu já destruí a câmera já. Aqui no corredor, na minha direita. É você? Sou eu, sou eu. Na sua direita sou eu. O Hulk tava dentro do trem, ele correu pro outro lado da sala, mano. Vou lá do outro lado então, fazer barulho. Segura, Pati. Segura, segura, segura. Ó, o Hulk tá aqui dentro do outro. Ah, morri. Fizeram o Cap, não vi não. Pra variar. Tamo pegando, o cara tá fora. Boa, Leandro. Aliás, kill. O cara que matou o Pati. Rapaz, estompou o maluco, hein? Pisou na cabeça dele. Isso é legal, se isso der esse kill, já pensou? Kill de Mario. Vamos ver se o idiota não vai me dar TK. Agora a gente vai marotar. Os caras spawnaram tudo lá, mano. Que vieram tudo pra aquele lado. Não deixa eles... Só espera os drones, não deixa eles verem, não. Vai ser só piscar as cabecinhas, moleque. Opa, Tiff, de Hulkão, moleque. Alguém tem que fazer esse serviço, né? Eu gosto do Hulk. O Hulk não morre nem foder, mano. Não, mentira. Aqui contra os russos é uma boa. Mano, se eu tivesse ido de Fuse, eu tinha matado uns 5 caras, mano. A Ubisoft podia resolver esse problema dos hacks, né, mano? Pra gente jogar no servidor brasileiro. É, já pensou jogar isso aqui sem lag? Caralho, jogar essa porra aqui. Agora a gente... O lag é menos pior do que o hack, mano. O lag é muito ruim, mano. Mano, eu não sinto o que eu acostumei, pra mim não faz diferença não, velho. Eu não sinto mais nenhuma diferença. Nossa, eu sinto demais, assim. Não sinto nenhuma desvantagem no lag. Tem vezes que eu descarrego 3, 4 anos os caras e... Agora eu jogo muito mais safe, tá ligado? Eu jogo mirando na cabeça. Eu não fico rushando, batendo com os caras de frente. É, não. Tem que ser só bocão, mano. Eu jogo mirando, né? Marote, marote, marote! Eu vou ficar aqui porque eu tô de Hulk. Não tem como matar. Eu mato uma galera aí, pelo amor de Deus. Eu vou levar pelo menos um. Ah, se eu não fosse lag tinha levado. Foi só eu falar. Ô, ô... Tchacar, tchacar, tchacar. O Black Beach tá com metade da vida e eu levei um, mano. Não, GG. Toma na vantagem. Mandaram o time aqui. O foda é que no gringo não tem como você ficar dando toquinho. Tem que se carregar, né? Só pescando headshot. É, aqui você tem que descarregar, mano. Porque ele não conta as primeiras balas. Você fica dando toquinho e você não mata ninguém. Tentar o dedo. Eles ainda estão no respawn. Eles ainda estão no respawn. Eles ainda estão no respawn. Eles estão em cima de mim aqui. Pô, eu tinha que ter matado o Black Beach, mano. Eu acho que eu matei foi o Thermite. Eles estão aqui em cima. Pô, gente. A gente está em cima de um lugar muito ruim, mano. É só o cara ficar mirando esperando você levantar. Também no cu. Nossa. Cai no buraco, cai no buraco aí, cai no buraco aí. Vou tentar. Vai dar tempo aqui. Eles acharam o container biológico. Ah, boa. Revive ele lá, historinha. Ele tá lá na cozinha. Correndo. Boa, caralho. Esse maluco mandou uma bomba na minha boca, mano. Não deu nem tempo de ração. Encostou em mim e explodiu. Ele tá andando por fora. Na frente da garagem. Ele não sei se jogou a C4. Deixa eu ver o que eu preciso aqui. Não dá pra pular, mano. Isso que é a merda. O cara deve estar por aqui, ó. Olha ele ali embaixo. Aqui não dá pra pular, ó. Tô zerado. Tira a cara, tira a cara não. Pula, tira a cara não. Olha, tá de rapel, viu? A cordinha ali? Tá subindo, tá subindo nessa janela. Ele não vai vir, não. Opa. Tá vindo aqui de cima de mim, aqui, ó. Ele veio pra cá, ó. Atrae, atrae. No Natal. Ah, no Natal. Vou correr pra dieta. Não vai conseguir trocar tiro, porra. Tá no Natal. Tá no Natal, Pati. Vai finalizar o Stair logo. Tá em cima de você, Stair? Ele foi em cima de você, minha vida. Tá pegando o objetivo. Tá pegando o objetivo e o cara lá morreu. Direito. Ele tá lá. Era uma S. Não deu não. Desculpa, time. Eu tive que correr no lag sem condições. Eu fico esperto no rapel. Quando os caras pegam rapel, eu tento pular e pegar. Não, defender tá muito merda, mano. O que o ataque é bacana de fazer, a defesa é muito difícil. Tá jogando com dois a menos, mano. Os idiotas não mataram ninguém. Não fizeram nada. E eles que tem o Latence, mano. Não tem como não. Os Aras é 0.7, o Water Libre ali é quanto? 0.0 o quê? Encontre a localização do container biológico. É trem. É, ninguém ganhou defendendo ainda. Fundo, container biológico localizado. Vou deixar o drone aqui embaixo, ver se alguém vai marcar. 0.6 esse Water Libre, filha da puta. 10 segundos para inserção. Inserção em 5 segundos. Na matemática, esse Water Libre vai matar 4 esse round. Vá até o local do container biológico. Nossa, quase um TK em alguns. Quasei um TK duplo em vocês. Escudo de rifle preparado. Fiquem atrás de mim. Tiff. Oi. Não, não abre. Ah, tá. Achei que você ia abrir as portas. Não abre não, para a gente ouvir ficar formado, tá? Não, não estou nem pensando em ficar aqui, não. Eu odeio subir aqui, mano. Alguém quebrou. Alguém quebrou aí, Driss. Ficaram em cima de mim. Foi o... Sérgio, bomba, 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 bomba. Cuidado. Capkan. Está na esquerda, eu acho. Na esta janela. Cuidado. Atividade inimiga. Forte a proteger o container assim que a ameaça contextualizado. Acho que está dentro do trem, Sérgio, cara. Sempre fica dentro do trem. Defenda o container biológico. Está pegando? Não tem a Kepka, não tem a Kepka, não tem a Kepka, não tem a Kepka, ahhh! Ai, a Frosha aqui, a Frosha aqui, não, 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 onde eu morri? Vamos ganhar, vamos ganhar! Vou pegar essa Frosha e aí acaba. Vai aí, mano. Eu não tinha mais bala, mano. Bora, tio, vamos ganhar essa porra, mano. O Telev matou um, moleque, ó! Falei, próximo rodado ele vai matar 3, a matemática nunca mente. Vai tirando. Vamos defender. Pô, quando é pra defender tem que comemorar, Pati. A gente é melhor defendendo. Não, não, tá maluco, a gente não perde uma atacando, cara. Defender nesse mapa é muito injusto, mano. É muito fácil de invadir qualquer um dos spots. Agora tem que, mano, caralho. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. O Blackbeard vem pela janela e os caras vêm tudo por dentro. Só o Blackbeard tá vindo pela janela. Eu vou tentar marotar ela de novo, mano. Eu vou pegar uma aqui e meter o pé. Vou ficar tentando pescavar. Vou pegar uma e tirar a cara e a gente fechou. Observar a entrada. Novo a gravação ativada e operando. Tem sempre um que vem pela porta principal. Dando a volta. Restam 10 segundos. Eu vou marotar na cozinha. Quando eles pegarem o rapel. Aí eu saio atirando e tentando matar. Proteja o container biológico a qualquer força. Deixe os trouxas virem. Derrubei um lá, derrubei um lá. Recuadrezinho, recuadrezinho. Foda-se. Ai, me pegaram. Câmera ativada e apostas. O cara, ele tava correndo. Acho que era a Twitch, ela correu. Mas o Blackbeard tava lá caído. Mas não precisa ruxar ele não, mano. Pelo menos tá rafado. Eu vou ruxar ele. Se fosse no PR, eu tinha matado 3, mano. Tá esperando o rapel, ó. Ó, tá vindo um blitz pela garagem. Lá onde eu marotei, o blitz entrou. Tá da puta, eu não consegui pegar. Ele deu o rapel muito perto da porta, mano. Tem aí no corredor pra ti, eu acho. Tem mesmo, tadinho. É o blitz. Ai, caiu na minha trap. Boa. 3x3, mano. Eu tô na câmera da Ultraslam. Precisa entrar lá não. Pode ter Blackbeard lá. Blackbeard tá meia vida. Caiu. Caiu numa porta em algum lugar. Ó, tá de rapel na janela lá, Patife. Não dá cara, não dá cara, não dá cara. É Blackbeard. Tá. Eu tô com o C4. Vai pro cantinho, Patife. Vai pro cantinho, pro outro lado. Bem no cantinho ali. Na tua frente. E faz um buraco na parede. E fica olhando sem medo de entrar pela janela. Se ele for entrar, eu te aviso. Vai ficar colado não, porque senão os caras te pegam do corredor. Lesla. Você tem que pegar alguma câmera aí, ô Staninho? Staninho. Vou ficar nessa aqui dentro do objetivo. Tá no janel do trem, um. Ah, tá na janela. Tá na janela do trem? Tá na janela do trem? Não, na janela aí onde você tá. Não, no outro lado lá do Zaras. Eu sei, eu sei. Eu tô com o C4. É, o Zaras tá mirando nela. Então não tá lá. Boa, caralho. Falei que o Water League ia matar mais? Porra. Matemática, querido. Matemática. Tem uma Twitch com single fire lá na janela. Eu consigo meter uma C4 lá, será? Não, 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 não. Tá longe. Daqui, ó. Metei daqui? Não. Quero entrar, mano. C2 é no objetivo. 3V2. E a frente a frente com essa arma aí é horrível. O cara marcou ali atrás. O cara marcou ali atrás. Tô olhando a outra sala lá ainda. É, se eu defendendo é GG, mano. Que daí a gente ganha atacando. Boa, caralho. Boa, caralho. Daqui, o Birge morreu. Se eu entrar ali, eu levo. É, a outra sala eu tô olhando. Se eu entrar lá, eu tiro. Ah, agora o suspense do Glass, né? Que vai querer ficar matando todo mundo lá de fora duas horas. Don't rush, don't rush. Acabou. Inimigos eliminados. Mísseis ranqueada bem sucedida. Pô, agora ganha atacando e GG, mano. Cara, ranqueada é sempre sofrida mesmo, mano. Nem que seja com os russos mesmo. Puta que pariu. É que é foda, mano. Mesmo sendo russos, você jogar com dois caras afundando o time é pica. Agora que o outro começou a jogar aí, tá de boa. Mas enquanto eu tava jogando só nós três, ela pica. E ó, a Ioninha deu pau de novo, mano. Pô, mas a Iona só dá pau, velho. Caralho, mano. Campeão da Liga 6. Vamos ver se no BF as coisas mudam, né? Porque por enquanto é só pau do Ioninha. Não. Também com o Gohack, né, mano? É. Ele ganha igual o Reaper. Localize o container biológico. Vai. Pegaram cozinha. Really? Aham. Maravilha. O container biológico foi localizado. Vou tentar entrar pelo Freezer. Acho que eles ganharam, mano, no... Não, eles ganharam não. Ah, não. Defender. Eles ganharam todas, né? Ah, eu não quis ganhar. Quero matar quem vai defender. Inserção em 10 segundos. Espera aí. Mete, drone lembra... Ah, não dá muito tempo. Se alguém mora, tá na garagem. Ai, tu não faz isso, não. É, vem aí que eu não faz isso. É, vem aí que eu não faz isso. Já não fiz ar. É a cozinha? É a cozinha. Não usaram. Não precisa disso, não. Não vai fazer isso, vai. Deixa que eu ponho a cara aí, Saren. Ai, tem Ashe, tem Ashe, tem Ashe. Cuidado aí, tem, tem... Que época aqui, mano. Ashe no Freezer, Ashe no Freezer. Ai, meu Deus. Que? Ashe no Freezer. Acho que dá tempo ainda. Ashe no Freezer? É, o Freezer tá sobrando... Não, tá sobrando uma parede no Freezer. É só meter um Ashe ali. Ai... Ah, eles não devem ter reforçado tudo. Não, o maluco tá metendo Thermite no Freezer, foda-se. Acho que tem atrás do balcão, mano. Não consigo ver, não. Tem na escada. Tem na escada. Matou a Frost em cima. Tem na escada. Cuidado, Saren. Cuidado, Saren. Cuidado, Saren. Cuidado, Saren. Nossa, me pegou aqui. Tem um Capcom aqui. Ah, que mentira, mano. Tem um Capcom aqui. Aí vieram babando, mano. O maluco caiu na Frost. Acho que veio os dois babando. Ah, Jäger. Atrás do balcão tem um. Você pegou o cara em cima ou... Olha isso aí? É? Pegou o cara em cima? Tá aqui que pegou a armação. Deixa eu ver. Trouxa, Paty. Eu atiei tanto na cabeça esse maluco, não. Pegou. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Cuidado, tem Capcom nessa porta, Paty. Boa time, caralho. Estupramos. O maluco me dando pra baixo, né? Nossa, que agonia. Mas deu certo ainda. Vou nem reclamar, né? Não, depois que o cara começou a jogar, ficou fácil, né? Sim, sim. Exatamente, mano. 3x5 tava pica. Estário matando demais! Uh, é nóis, mano.